Muitos caem no mundo sem votar, pra poder se adiantar Eu caí hoje, eu sei que o bagulho é louco, mas eu prefiro é cantar Posso me expressar, tem um tempo até pra raciocinar Uma letra cantada, com a voz pancada, é tão gostoso Muitos caem naquele mundo sem votar, pra poder se adiantar Eu caí hoje, eu sei que o bagulho é louco, mas eu prefiro é cantar Posso me expressar, tem um tempo até pra raciocinar Uma letra cantada, com a voz pancada, é tão gostoso escutar Muitos falam de mim, quero ver passar pelo que eu passei Eu venci hoje, eu sou merecedor, com muita luta conquistei Sendo mais o do funk, o garoto progrediu Pra quem olhou e não deu nada, nós passou, amigo De dia a mente trabalha, a noite a mente não descansou Mestre de cerimônia, cantando eu vou a pampa Vamos embora pros bares, que a madrugada é uma criança Vamos embora pros bares, que a madrugada é uma criança Muitos caem naquele mundo sem votar, pra poder se adiantar Eu caí hoje, eu sei que o bagulho é louco, mas eu prefiro é cantar Posso me expressar, tem um tempo até pra raciocinar Uma letra cantada, com a voz pancada, é tão gostoso escutar Muitos falam de mim, quero ver passar pelo que eu passei Eu venci hoje, eu sou merecedor, com muita luta conquistei Sendo mais o do funk, o garoto progrediu Pra quem olhou e não deu nada, nós passou, amigo De dia a mente trabalha, a noite a mente não descansou Mestre de cerimônia, cantando eu vou a pampa Vamos embora pros bares, que a madrugada é uma criança Vamos embora pros bares, que a madrugada é uma criança Muitos caem naquele mundo sem votar, pra poder se adiantar Eu caí hoje, eu sei que o bagulho é louco, mas eu prefiro é cantar Posso me expressar, tem um tempo até pra raciocinar Uma letra cantada, com a voz pancada, é tão gostoso escutar Uma letra cantada, com a voz pancada, é tão gostoso escutar Muitos caem naquele mundo sem votar, pra poder se adiantar Eu caí hoje, eu sei que o bagulho é louco, mas eu prefiro é cantar Posso me expressar, tem um tempo até pra raciocinar Uma letra cantada, com a voz pancada, é tão gostoso escutar É zicafank.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma